Bom dia, eu sou o Cleider aqui da Autoforte, venho com mais uma promoção Chevrolet Chevrolet Prisma 2018-2019 Joy Ele na cor branca Ele na cor branca Vou mostrar para vocês um pouco da interna Fido elétrico Direção hidráulica Ar-condicionado Câmbio manual De seis velocidades Isso é bacana A gente torna o carro mais econômico É só o painel O painel vem em dois tons Um tom mais claro e um tom mais escuro em cima O tom mais claro ele vem acompanhando a porta Fazendo um detalhe muito bonito Os bancos também vêm em dois tons Um tom mais escuro e um tom mais claro no meio Ele vem com chave Canivete Com alarme na chave Ele está com 56 mil Som com USB Aqui o sistema de ar-condicionado Vou mostrar para vocês Agora o porta-mala Porta-mala de motor Porta-mala desse carro é muito bom Ele tem 500 litros A claridade está atrapalhando um pouquinho aqui Ele tem 500 litros Então é um porta-mala bem profundo aqui Estou com o braço esticado Não vai no final É muito grande o porta-mala desse carro Vou mostrar para vocês o motor O motor dele é um flex De 80 cavalos 4 cilindros Esse carro ele é muito econômico Ele dá 12.9 na gasolina Então muito eficiente Então quem busca um carro espaçoso Custo de manutenção muito baixo Ele é montado no mesmo motor do Onix Então a manutenção É uma das manutenções mais baratas do mercado Prisma 2018-2019 Aqui da Autoforte Maiores informações Acesse nosso site www.autofortemultimarcas.com.br Lá você vai ver esta promoção e várias Obrigado